Mais uma vez Ô meu Deus, ô meu Senhor Ô me ajuda, ô por favor Vou na escola, não trabalho, faculdade Vou viciado, não sabe quem vai Ei, 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 ei Nossa, pisa, 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 pisa Nossa, pisa, 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 pisa Desap,isa, pisa, pisa, pisa Desap,isa, pisa No seco vai Desap,isa, pisa, pisa Desap,isa, pisa, pisa Eu sim, ô Desap,isa, pisa, pisa, pisa Assim, firme! Vem de cesta, pisar, pisar, pisar Bracelha, empurra, empurra Balança, picona Esse é o vento, firme! Oh, Deus! Oh, meu Senhor! Oh, meu Deus! Oh, meu Senhor! Oh, meu Deus! Oh, meu Senhor! Me ajuda! Tô na escola, tô na faculdade Tô preciado Tô preciado Me ajuda, meu Senhor! Na escola, tô na trabalha, faculdade Tô preciado Joga pra cima De dois da pisar pisar Pai Ai De dois da pisar pisar O que é isso? Quem é top top? Não aguarde a mão! Show, tio!